Estamos na videoaula 622, continuação da videoaula 621, bucha de fixação 8mm, Inventor 2024. Aqui está a nossa bucha. Paramos aqui na última videoaula. Vamos aqui no plano XY, botão direito, Novis Bowls, ative fatiador gráfico F7. Eu vou projetar esta linha, vou fazer um deslocamento de ponto 5, e dê um enter. Vou projetar estas linhas. Vou descer com uma linha aqui, vou fazer este perfil. Vou descer aqui, estender, aparar. Só para travar, fiz um alinhamento. Esta altura aqui, 1.5. Desse plano até aqui, 2. Daqui aqui, ponto 2. Vai ficar um material aqui no meio. Uma linha. 6.5. Aparar. Aqui está o nosso perfil. Encerrar os bolsos. Extrusão. Então, recortar. E vamos dar OK. Meio milímetro do lado oposto do centro da bucha. E vamos dar OK. Revolução. Padrão circular. Vou selecionar aqui a extrusão. Eixo. Eu quero 2. Em 360, OK. Aqui não pode ser padrão circular. Vamos fazer espelhamento. Selecione, porque não está centralizado. Selecione a operação, selecione o plano. YZ e dê OK. Ficou só esse material aqui. Vamos selecionar o plano YZ. Botão direito. Novis bolso. F7. Vou fazer uma linha aqui e uma linha até aqui. Alinhamento. Deste ponto aqui. Vamos dar uma medida daqui até aqui. 3.5. Agora sim. Esta linha. Botão direito. Linha de construção. Aparar. Aparar. Daqui aqui. 5 milímetros. Este perfil. Encerrar. Selecione aqui. Botão direito. Novis bolso. Eu vou projetar esta geometria. Linha de construção. Vou fazer um círculo aqui de 10. Vou fazer uma linha aqui. Outra linha aqui. Este vértice até aqui. Esta linha. Linha de construção. Vamos dar uma cota aqui. 22.5. 45. Aparar. Eu vou fazer um arco daqui até aqui. Para fechar. Dá uma medida aqui para travar. Neste perfil. Não precisamos. Colocar cotas. Voltem novamente aqui. Botão direito. Não deixem linha de construção. Selecione aqui. Selecione aqui. Fica uma linha cheia. Aí ele já trava automático. Agora sim. Temos os perfis. Varredura. Selecione este perfil. E selecione este caminho. Unir. Ok. Padrão circular. Selecione a varredura. Selecione o eixo. Esta face. Dois. E aqui está a trava da bucha. Vamos aqui em plano. Com deslocamento. Vamos fazer um plano tangente. Selecione esta face. E selecione um plano. Fizemos um plano tangente. Neste plano. Botão direito. Novis bolso. Anotar. 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 Encerrar o esboço. Que deu um problema aqui. Novamente. Novis bolso. Anotar. 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 Eu tinha feito esboços a mais. Vim aqui na árvore. Deletei. Novamente. Vamos aqui. Novo esboço. Agora sim. Agora habilitou aqui. Texto. Tomem cuidado de criar esboços a mais. Deletei. E crie um novo esboço. Vamos clicar aqui. Oito. Oito. Vou alinhar mais ou menos aqui. Encerrar. Vamos em relevo. Com ressalto. Selecione. Ajuste a face. Ponto 2. E dê ok. Arredondamento. De ponto 1. E vou dar ok. Vamos por parte aqui. Eu vou tirar o plano primeiro aqui. Arredondamento. Ponto 1. Primeiro vamos selecionar aqui. E aqui. E vamos dar ok. Aceitou. Ótimo. Aqui eu vou colocar ponto 05. Vou dar ok. Não aceitou também. Aqui precisa ter cuidado. Vamos colocar aqui primeiro. ponto 05. E dê ok. Aqui tem que ir por partes. Não adianta. Vamos ver se ele aceita aqui. Ponto 05. Ele aceitou. Ok. Ok. Selecione aqui o modelo. Padrão. Vou colocar cinza. Cinza claro. E assim finalizamos a bucha de fixação. Desculpe alguns erros aí. Mas corrigimos durante a aula. Muito obrigado a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar a ajudar a outras pessoas. Muito obrigado a todos mais uma vez. E até a nossa próxima videoaula. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.